Olha o tamanho dele! Vamos jogar o álcool lá, olha o buraquinho Você deixou muito tempo lá Prova! Eu não, tá doido? Prova! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Papai Ricardo E hoje eu pretendo colocar um aquecedor pra funcionar Só que um aquecedor feito com pedra, vaso e areia É uma aquecedora álcool E a minha ideia é colocar as crianças pra comer marshmallow nesse aquecedor E você que acabou de chegar no canal já se inscreve, deixa um like Compartilha o nosso vídeo aqui nessa setinha Compartilha em todas as redes sociais Valeu! Hoje o Theozinho não tá bem Não tá bem, tá com dor de barriga Já faz uns dias que ele não faz cocô A gente tá aqui na esperança pra ele fazer o cocô Mas esse é um dos problemas do desfraude Eu quero água Eu quero água Eu vou te dar água Tudo bem? Eu quero água Eu vou te dar Quer abrir o bocão? Hum... Você gosta do macarrãozinho do papai? Você vai beber muita água? Tá tomando água? Hein? Muita água? 5 Quer mais papai? 5 Tá, bocão Hum... Hum... Que delícia! Mais um bocão? Então vai, bocão Hum... Os 3 Os 3 Os 3 Pequenos Do Alicetel Eles quando eles ficam gripados Eles ficam com o intestino preso E aí Isso daí Ajuntou ainda com o desfraude Deu... Criou uma bomba atômica Então A gente fica estimulando até a massagem É... Dar comidas que soltam o intestino e tal Pra ele poder fazer o cocô Então Estamos nessa esperança Mas o apetite dele Acho que ainda não Não perdeu o apetite Dá uma olhada Tá comendo sozinho, é? Então vai Come sozinho O macarrão Come todo o macarrão Como é que é que faz? Isso Tá com muita fome? Tá muito gostoso, papá? A Alice já comeu A Alice já comeu Faz joinha Faz Esse é um joia? Que que é isso? Ah... Como é que é o joia? Não é assim só com o dedão? Olha lá o joia Ah, esse é o joia do Homem-Aranha Esse é o chifre do touro Do boi Uau Pessoal conseguimos fazer ele fazer cocô Não dá nem pra acreditar Conseguiu? Sim Eu Bom galera Estou aqui fora Eu Tetel Olha lá, Tetel É o Tetel? Alice E Dudu acabou de entrar Bom Estou aqui fora para fazer o aquecedor A base de álcool Bom, não é muito difícil não, deixa eu mostrar aqui o que a gente vai precisar Vamos mostrar os ingredientes aqui Olha lá quem chegou, Dudu Beleza, vamos lá Então, a gente vai precisar de Areia Areia que está aqui dentro, areia É um balde de planta É um vaso Uma pedra Uma pedra Uma pedra de jogar Não pode jogar pedra, né? Uma pedra Essa, pedra branca grande Essa é maior do que essa Gente, isso é um vasinho de barco Então serve também para Deixa eu ver, deixa eu mostrar Olha lá, esse daqui É um vaso também Só que aqueles pequenininhos Isso, pronto Aí eu vou precisar de uma pedra pequena Um modelo pequeno E vou precisar também de uma grade A grade A grade é para a gente não cair de cima daqui Igualzinho Ah, é verdade É uma grade Tem que ser de metal Né? Que ela vai separar Sabe que grade que dá certo? Aquela grade De isolar O cachorro, sabe? Essa grade que é aquela de metal Bem fininha Também dá certo Aí só tem que fazer uma adaptação Do vaso Aqui em cima Aqui assim Normalmente o pessoal coloca ela em cima E envolve aqui com o arame Para ela poder ficar fixa Tá? E para essa gradezinha Ela serve para Não deixar a pedra encostar na areia Tá? Eu vou explicar aqui Olha lá A areia Ela vai funcionar como isolante térmico Ah, deixa eu só contar Um segredo para vocês aqui Embaixo desse vaso aqui Tem um buraquinho Está vendo o buraquinho ali? Sim Esse buraquinho a gente tem que tampar Tá? Tem que tampar Porque senão a areia começa a sair Então O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro A gente vai colocar esse vasinho de barro aqui Bem no meio E fazer ele até o fundo lá Quer que eu te ajude? Pode fazer Coloca ele lá no fundo Olha lá no fundo Tem que fazer um buraquinho primeiro Tira, tira Isso Eu ajudo Não, é assim Assim, assim, assim Tá bom Então põe o vasinho aqui agora Põe lá Põe, põe Isso Aí deixa o papai colocar agora Isso Papai vai fazendo assim, ó Ele vai entrando, ó Isso Colocou o vasinho Lá O vasinho Ele não pode estar encostando Na parede desse vaso maior Tem que ter areia Entre os dois Por que tem que ter areia? Porque areia vai funcionar aqui nesse caso Como isolante térmico Mas A gente precisa fazer com que a temperatura do vasinho suba Certo? Então vamos pegar as pedrinhas pequenininhas Gente E vamos colocar aqui em volta Aqui Pega as pedrinhas pequenininhas Alice As pequenininhas E vai colocando aqui agora Isso Vai Colocando Um monte Coloca lá Coloca esse 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 não tem nada a ver, Té O que é isso daí, Té Uma mola? Coloca aqui Só as pequenininhas As grandes não Isso Vai colocando em volta Isso Vai lá, Alice Isso Pode colocar a pedra aí Aê, caiu a pedra Vai Vamos colocar aqui, ó Essa daqui, ó Aqui Pega mais Ó Tem várias pedras Tem várias pedras Põe aqui, Té Isso Muito bem Muito bem Todas as pequenininhas As grandes não Só as pequenininhas Depois que tiver A grande não A grande espera Colocou todas Essa é pequena Ó lá Colocamos todas as pedras Ó lá Vai ficar assim Aí eu faço daqui, ó Isso Peraí, deixa aqui Esse não Agora O que a gente faz, ó Agora tá o vazinho lá Ele tá em volta da areia Aqui dentro desse vazinho aqui Pessoal A gente vai colocar álcool, tá O álcool Ele tem que ser 70 É Ipen, né 70% pra cima Não dá pra ser menos que 70% Aí a gente coloca A Grade A grade eu já deixei ela mais ou menos cortadinha Pra colocar ela No meu caso aqui, né Mas se você tiver Qualquer gradil Tem que ser de metal, ó Aí vai separar a parte de baixo Da parte de cima E aí por último A gente coloca as pedras grandes aqui em cima Você coloca, Alice? Eu coloco Então vai Eu coloco lá Muito bem Colocamos as pedras Agora a gente dá só uma ajeitadinha aqui Pra elas ficarem bem bonitinhas aqui dentro Espalhadas assim E pra ter um espacinho Pra gente poder ver lá O copo Que é por aqui que eu vou colocar o álcool Gente Vamos colocar o álcool? Gente Eu só vou Eu só vou mostrar só uma coisinha Que a gente já fez Que a gente não filmou Vem cá Esse daqui Eu e o meu pai fizemos Ah, o vazinho O vazinho tá do tamanho É, o vazinho tá tomando chuva hoje, né? É, por causa que ele não pode ficar sem Água Chuva, né? É, gente Esse a gente tá fazendo Só pra vocês verem É É a planta Eu não fiz Que tá O papai gordão E eu acerto o sapato É isso Aí, pessoal O álcool que eu vou usar Vai ser esse daqui, ó Esse álcool aqui, ó 70% Olha lá Mas pode ser também Aquele acendedor de churrasqueira Pode ser alguma coisa assim Mas tem que ser o álcool Tem que ser de 70% pra cima Pessoal, não pode usar gasolina Não pode usar etanol É esse álcool aqui, ó Ó É esse álcool aqui, ó Álcool de casa Álcool de fundi Olha lá Vamos jogar o álcool lá, ó Olha o buraquinho, ó Olha lá o buraquinho, ó Vamos jogar o álcool lá Olha lá Jogamos o álcool Muito bem Aí agora A gente Espera Coloca O buraquinho A parte mais perigosa Qual? O buraquinho O fogo Agora é só com a ajuda do papai e da mamãe Tem que colocar fogo e vai ficar quentinho E as crianças Elas não podem mexer nem com panela quente E nem com fogo quente Uma vez eu já queimei meu dedinho na casa antiga Olha lá pessoal Dá pra ver o fogo lá dentro, ó Olha lá E aí coloca as pedras aqui em cima Entendeu? E pra mostrar o tanto que isso daqui esquenta A minha ideia é fazer aqui uma noite com marshmallows com as crianças Então eu vou sair agora pra comprar marshmallow Vou voltar E aí depois quando for a noite A gente vai fazer um pouco de marshmallow aqui Nesse aquecedor Assiste o vídeo até o final, hein pessoal? Chegou até aqui Já deixa aquele like e escreve aqui embaixo Eu adoro marshmallows Bom pessoal, estamos aqui com o nosso marshmallow E todo mundo já de pijama Olha lá, galerinha de pijama Flash! O Théo não tá de pijama Ele tá com uma roupa de flash, é isso Théo? É, ele tá com uma aranha por baixo Uma aranha e um flash Ó, tem que colocar assim em cima Assim, isso Pode eu comer? Não, calma Deixa ele esquentar Tá dando ou não? Não, meu irmão tá dando Tem que deixar Tem que deixar aqui Deixa aí Deixa quietinho Olha lá, Aldo Agora sim, Dudu Vai, come Deixa eu ver Explosando sabor Olha só Olha Vai, Alice Vai, Alice Come, senão vai queimar Deixa eu soprar um pouquinho Sobe um pouquinho Isso, Théo Faz lá Então, pessoal Esse foi o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like Se inscreve no canal Segue a gente em todas as redes sociais E Eu acho que queimou ali Deixou muito tempo lá Prova Eu não Tá tudo